Oi gente linda, tudo bem? Hoje estou aqui com Alexandre Silva de Assis, mais conhecido como Xande de Pilares! Meu amigaço, eu amo ele, ele é muito talentoso, eu sou maravilhosa, vocês já conhecem, mas vão conhecer um pouco mais das histórias dele, várias histórias, né gente? São poucas não. Então, eu queria saber como começou a cantoria na sua vida, ou começou a composição primeiro? A cantoria foi no Morro da Chacrinha, lá na Tijuca, era eu, Carlinhos, em Gazeta tinham dois Carlinhos, Edmilson, Joãozinho, Eduardo, a gente carregava água nas latas de tinta. E quando não tinha água pra carregar, a gente ficava batucando na lata de vinte lá, só que ninguém sabia cantar, né? Aí eu cantava um samba assim, a romper da madrugada, na capela bate o sino, em casa que mulher manda, até o galo canta fino do Saudoso Gracia do Salgueiro. E eles adoravam ver eu cantar, porque eu, não porque eu era, porque eu cantava pra caramba, porque eu aprendia muito rápido as músicas. Como minha mãe não deixava eu brincar com o moleque, eu achei que eu... Por que não deixava? Cara, aquela coisa de proteção demais, que vai virar não sei o que. Entendi. E a gente que morava na favela. Eu tenho muito orgulho da minha infância, não tive bicicleta, não tive patins, mas eu tive educação, fui muito bem educado, ninguém deixava ninguém passar fome, sempre dava um jeitinho. E a tua família é toda musical, né? Ah, lá em casa é uma orquestra sinfônica. E o pior lá sou eu, né? A melhor é minha mãe. Ela sempre foi muito carismática. E ela cantava no Clube Esperança, e aí quando ela ia cantar, bicho, ela roubava a cena. E meu pai ficava meio enciumado, sabe? Então ele mandou ela esconder, ou você fica com a música, ou você fica comigo. E aí como que começou a tua trajetória profissional? Minha trajetória profissional começou tarde. Você trabalhou com outras coisas? Já trabalhei de servente de óbvio, essa era a parte mais engraçada. Porque eu ficava com medo de me sujar. Me sujava todo. O cara que não tinha medo de se sujar, só era a gente. Mas sempre a música fez parte da minha vida mesmo. E aí, quem te ajudou, alguém te ajudou pra você iniciar na carreira profissional de músico? Pra iniciar a carreira de música, eu me inscrevi num programa de auditório da Rádio Tropical. Da época do seu Amando Campos. Eu tinha lá meus 17, 18 anos. E eu cantava no teatro, já cantei no teatro João Caetano, na Luciana da Cidade. Conta aí essa história de ator aí, como é que começou? A história de ator foi complicada. A história de ator foi com o Guelho Arraes, que é um cara que eu admiro muito. Como profissional e como pessoa. Ele cismou que eu era o personagem que aquele filme precisava. E eu não queria muito fazer esse filme, porque eu tava me sentindo meio que invasor. Pô, o cara ali fez faculdade de teatro, porque que eu que tenho que fazer? Mas você também fez aula, né? Eu ouvi você falando. Fez aula, né? É, eu tive que me preparar, mas me dedicar mesmo. Sim. Eu me dediquei. E se eu pudesse fazer uma santa da Patrícia Pedrosa e colocar num altar dentro da minha casa, eu faria. Porque a Patrícia Pedrosa foi uma das responsáveis por eu ter conseguido atuar. E o teatro? Conta aí, porque também tem isso, né? O teatro foi engraçado, é uma peça que eu gosto de assistir até hoje, essa peça. A peça Favela, que é apaixonado pela peça. Daqui a pouco vem um convite pra eu participar da peça. Como é que eu vou participar de uma parada que eu não tava... Não, mas tudo bem. É uma cena fácil de fazer, é uma cena que eu me perdia. Ih, ai, ai, meu Deus. Tive que imitar bêbado. Na hora de imitar o bêbado, eu caprichei. Caprichei. E aí, o sucesso, eles gostaram tanto. E depois eu fui convidado pra fazer de novo o Norte Shopping. E o outro foi um especial do Cartola, que eu fui convidado. Onde eu interpretava duas canções do Cartola, porque eu sou muito fã, sempre fui muito fã dele. E na primeira apresentação, eu fiquei nervoso. Aí a voz travou. Exatamente na voz a gente fala. Aí eu mesmo pedi uma segunda oportunidade. Fiquei nervoso de novo. Mas a voz não falhou, não. Qual era a música? Canto um pedacinho aí também. Já que você tá com o violão aí, eu queria que você cantasse o que você falou quando você quis aprender. Eu falei a tocar violão, lembra que você me disse que foi por causa de uma música. Ah, foi por causa dessa música aqui. Não existiria som, se não houvesse o silêncio. Qual foi a primeira música que você compôs que fez mais sucesso? Primeira. Primeira. A de sucesso, essa foi. O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe o que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. E essa música quando eu fiz, quando eu comecei a fazer, eu não gostei dela. Aí eu mandei para o Mauro, para o Mauro terminar, uma outra música. E essa foi por acidente na fita. A Mauro, para eu bater uma música lá, que eu achava legal. Tu não quer não? Não, não, não quero não. Joga fora. Aí ele foi e terminou com a Elin. Quando eu cheguei, ela foi assim, joga fora o caramba. O que você aprendeu com carreira solo que você não sabia quando fazia parte do Revelação? O que eu aprendi? Qual era as coisas que você não achava que era de um jeito e era? Ou, sei lá. Não, eu acho que é o contrário. A maneira como eu me comporto na carreira solo, eu tenho como exemplo Revelação. Porque quando a gente começou, muita gente não acreditava. Eu não queria ser cantor. E eu aprendi uma coisa com Revelação. Eu não tenho medo. Entendi. De nada na vida. Mas tem uma coisa que a gente deve aprender. Eu aprendi nessa carreira solo. Ter valentia. A não ligar para a opinião e insistir. Não é à toa que o nome do meu primeiro disco é Perseverança. Por que Perseverança? Porque eu tenho uma história de Perseverança quando em 1980 e tal, 86 talvez. Quando chegaram aqueles formulários lá no morro para a gente trabalhar. E eu estava desempregado. Naquela época, para você namorar uma garotinha no morro, você tinha que trabalhar. Eu fui trabalhar no barracão de Salgueiro. Eu falei, ah, daqui mesmo que eu vou partir para onde eu quero. Eu já estou aqui dando entrevista para você. Já passei pela Revelação 20 anos. Já viajei o mundo quase inteiro. Já fui na Ásia, já fui na Europa, já fui na América. Foi quase aquela atitude que eu tomei. Mesmo contra a minha família, que não concordava, porque ninguém deu certo. Mas por que ninguém deu certo? Sua mãe preferiu o teu pai. Sua avó desistiu de cantar por causa do seu avô. Eu falei, então a primeira mulher que eu mandou a escolher entre a música e ela, ela vai cair. Sim. E foi o que eu fiz. E hoje você está solteiro? Ou está... Sempre fui solteiro. Três relacionamentos sérios. Três? Quatro. Com a portuguesa. Ah, teve portuguesa também. É, eu conheci uma portuguesa na quadra do Salgueiro. Engraçado. Ela tinha acabado de terminar com o namorado e ela não gostava muito de ouvir a revelação. Quando ela entrava no carro, o cara botava a revelação, ela brigava, não sei o que. Até quando ela veio para o Brasil, ela veio ouvindo a revelação no avião para lembrar da relação que ela tinha com o cara, que eles tinham brigado. E lá em Portugal, tem muita sequência do enterro de exócio. Foi procurar um show de revelação, tadinha. Ela foi para o Salgueiro, chegou no Salgueiro, dez horas da noite. O show ia começar três da manhã. E eu já havia atendido todas as pessoas, já havia tirado foto. E aí o Vitor Hugo chegou, pô, tem só mais um. Falei, Vitor Hugo, chega. Não, pô, ela é cantora. Não, se ela é cantora, é a minha profissão, não vou fazer uma desfeita dela. Aí entrou a portuguesa, a sala dentro. Aí tomei vários foras, mas eu gosto mesmo de coisa difícil, não gostei nada fácil. Queria que você falasse um pouco dessa desunião e competição no samba, em vez de ser uma união. Olha, eu acho que eu vou morrer e não vou ver o samba unido. Mas nós tivemos grandes exemplos aí de união no samba. Não sei se foi só porque a câmera estava apontada para eles, ou se realmente era união. Eu acredito que era união, porque o samba não era tão bem remunerado como é, como tem sido. E outra coisa, a coisa era muito natural, não tinha aquela coisa de... A música tem que ter um refrão que faça sucesso. Se o primeiro de cada centavo fazia... É só você pegar as músicas de antigamente... Então, o que isso quer dizer? A gente fazia música ou para conquistar ou para não perder. Agora a gente fala música que vai vacilar, que a mulher tem que tolerar a nossa vacilação. E a gente está numa época em que as pessoas fazem música mais para quem está na rua do que para quem está em casa. Só que tem um detalhe. Tem gente que não sai de casa e gosta de ouvir música em casa. Tem gente que gosta de ouvir música na balada. Sob a desunião, sei lá, é estranho. Porque o cara prefere ir no show do outro para falar mal do que para dizer assim, pô, vem aqui te dar um... trazer uma energia positiva para você. Sim, sim. Não, e faz questão de sentar ali, aí ele fala que o cara estava rouco. Aí tem o cara que, não, eu gosto de samba de raiz, que esse samba aí é meloso. Ah, que o samba do Rio é melhor que o samba de São Paulo. Sabe, umas coisas sem... Sim. Sem fundamento, né? Um fundamento. Existe o samba carioca, existe o samba paulista, existe a maneira de tocar samba em Pernambuco. O samba está em tudo quanto é lugar. Desde que seja samba, está tudo certo. E tem os artistas que dão ouvido para isso. Eu não dou confiança. Que amigos que você fez assim no samba? No samba? Fiz vários. Zeca, Arlindo, Reinaldo, Anderson, Leonardo, Andrezinho, Pinha, Presidente, Eric. Eu tive um problema com o Thiago, um negócio de internet. Eu vou até te dar isso como exemplo. E o Thiago fez um comentário envolvendo ele um trabalho, na época, com Exalta. Que quando chegou até a mim, já chegou totalmente distorcida a conversa e eu entrei errado na história. E uma coisa que eu não gosto, que eu detesto, é errar. Um dia eu invadi o camarim dele. Eu falei, ó cara, eu vim aqui fazer uma coisa que eu aprendi com a minha família. Quando a gente erra, a gente pede desculpa. Pedir desculpa não é vergonha. Se você vai me desculpar, ou a maneira que você vai aceitar a minha desculpa, eu não sei. Eu sei que eu cometi um erro e vim aqui reparar esse erro. Vim aqui e te peço desculpa pelas minhas atitudes em relação a você. Porque se não fica parecendo que você está com despeito do sucesso que está se fazendo. Uma coisa que eu não tenho, graças a Deus, como ninguém. Porque eu já contribuí para a carreira de várias pessoas. Então eu me senti um pouco mais aliviado quando tomei essa atitude. Isso aí para mim é sinônimo de união. E agora você fez uma parceria até com Adriano Ribeiro e o Ronaldo. Ah é, fizemos um samba com Benini. É, Benini né. Samba muito bom. Aí o Ronaldo me matou de vergonha dizendo que realizou o sonho dele. É, foi né. Eu até quero entrevistar o Ronaldo aqui. Já conversei com ele sobre isso. É verdade. E vamos falar do seu CD novo. Esse menino sou eu. É a música. Primeiro que é o título do disco. Uhum. Já a música. Aquele menino sonhou Com a vida de compositor Criado naquele lugar E sente o orgulho de lá Já tinha esperança no olhar Esperança onde eu morava Aqui ó No seu pedacinho do céu Encarou barreira Não fugiu da raia Pela mocarola Que ser jogador O tempo que a chapa esquentou O rodo que gente rodou A vida pra ele foi uma escolinha Subindo pareta Descendo a matinha Só quem mora no morro Sabe de tudo que eu tô falando Uhum E eu conto a minha história Eu uso todas as localidades do morro Pra contar A minha história E tem participação em Zeca Zeca, Jorge Aragão Dona Maura Helena Tua mãe, né? É E o André Renato Ah, que linda Como é que é a música que vocês cantam? Você e sua mãe? Ah, pra cantar Essa aqui vai ser brava Ah, só um trechinho pra gente ver Eu te agradeço, mãe E reconheço o seu valor E coração de mãe Que no teu ventre me guardou E foi o teu amor Que deu a luz a minha vida Exemplo de mulher Que batalhou pra meducar Remou contra a maré E eu só posso me orgulhar Nunca perdeu a fé Mãe Filho grande amigo Que a vida me deu Tô lembrando o dia Que você nasceu Essa é minha mãe Eu pedi a Deus Pra te dar caminho Pra te proteger E não te deixar sozinho Hoje eu agradeço Hoje eu agradeço Ele me atender E quem sente orgulho Ela falando pra mim De você sou eu Mãe É a voz da razão Que vem do coração É a mais querida Mãe Esse nosso amor Deus abençoa É pra toda a vida Fábio Juno fez pai E você mãe E eu fiz mãe Você tem alguma pessoa Assim que você tem gratidão Na sua carreira? Biravai Não querendo desmerecer Tia Gessia Que eu também tenho muita gratidão Márcia Breck Que eu tenho muita gratidão Wilson Prateado Leandro Sapucaí Mas o Biravai Foi um cara que Fez tudo Pra que uma música minha Fosse gravada Pra que eu pudesse Comprar uma casa Pra minha mãe Na época Foi o Sueto Que gravou Eu estou apaixonado Deixa você Seu namorado Quero ficar Ai gente Eu adorei A nossa conversa Obrigada Por me receber Na sua casa Beleza A casa está sempre aberta Quando quiser Eu sempre peço Para os entrevistados Me desafiarem A entrevistar Alguém que eles acham legal Acessível Claro né Quem que você acha Que eu devo entrevistar Que você deve entrevistar É Biravai Biravai Quando você entrevistar o Biravai Você vai entender muita coisa Então eu queria que Tem história É um desafio É um desafio com você Biravai Aí ó Conceda essa entrevista Para a dona Mariana Mariana Você é um máximo E é um grande homem Ele também ajuda Ele é humilde Mas ele ajuda Muita gente Muita gente mesmo Até tem a história Do seu Jorge Que você Dava lá o dinheiro Cara a minha história Do seu Jorge Não foi ajuda não A minha história Foi uma coisa Que aconteceu Simples né Mais que depois Foi uma curiosidade Que eu tinha Porque ele pedia Para cantar sempre Constantemente Falei Pô esse cara Deve ter alguma coisa De bom Porque não é possível Ele pegou o violão Do falecido Soneca Que Deus tenha Um bom lugar Grande Soneca E minha filha Simplesmente Mostrou Para o que veio Para o que foi Para o que pediu Sim Todo mundo esqueceu Até que ele não estava Muito bem Vestido E aí O meu cachê Na época Eu conseguia chegar No jacarezinho a pé E ele não conseguia chegar Onde ele morava Ele queria ver os filhos E tal Foi seguro Essa grana aí Da educação Da educação Então para a gente Encerrar Você podia cantar Uma música Assim Que você Que marcou sua vida Alguma coisa Que Alguma música Assim Que você acha Que faz parte Da sua trajetória Música Que marcou minha vida Foi uma música Quando eu saí Das sendas de Pilares Para trabalhar Para ir para casa Eu tinha 12 anos Eu tinha 12 anos E tinha um pagode Na Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu não sei mais Pois eu nada fiz Para merecer Te dei carinho Amor Em troca Ganhei gratidão Não sei por que Mas acho Falta de compreensão Você me tem como réu Você me tem como réu O culpado e o ladrão O tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que Meu Deus Sozinho eu vivo A pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Xande, obrigada por me receber aqui De nada Você é a coisa mais querida Da sua vida Eu te adoro Só falar comigo Espero que você consiga entrevistar o Biravaí Ai meu Deus Você vai ter que me ajudar Você é mole Então pede aí para o pessoal Se inscrever no meu canal Faz um verso aí Para o pessoal se inscrever O nome do canal é Artista O nome do canal é Artista Pode se inscrever e assistir Para poder acompanhar Várias entrevistas Vários artistas São todos entrevistados São todos entrevistados Tocando essa viola No canal está Esse verso improvisado A Mariana é A entrevistadora Que entrevista você Você vai ser o próximo Isso eu posso dizer Tocando essa viola Olha o meu jeito de rir Desafiar O próximo que ela vai entrevistar Vai ser Biravaí O nome do canal é Artista Inscreva-se No canal Vale a pena Vale a pena Muito bacana Obrigada Obrigada Tchau gente É isso aí Não brigue comigo Obrigada nada Obrigada Beijo Tchau Tchau